Bom, e a nossa equipe está preparando a melhor cobertura da Copa América. Nós fizemos uma matéria apresentando tudo que você vai ver a partir desse mês. E agora vamos colocar uma outra pra você. Vamos lá, coloca aí. A partir do dia 14 de junho, a bola vai rolar pelo mais antigo torneio de seleções do mundo. Após 30 anos, a Copa América está de volta ao Brasil, com 12 seleções jogando em 5 estados. E a presença de craques como Neymar, Messi e Soares, podemos esperar um show dentro e fora dos gramados. E é claro, nós, dos donos da Bola Rio, faremos uma cobertura especial sobre tudo que vai rolar nessa competição centenária. E pra você não perder nada, estaremos com uma equipe de reportagem em todas as cidades-sede, trazendo conteúdo exclusivo para os donos da bola e pro canal Edilson Silva na rede. Em Salvador, Edson Marinho Júlio, radialista esportivo desde 2011, setorista do Esporte Clube Bahia, conhece bem cada canto da cidade onde nasceu e da Fonte Nova, onde cobra os jogos desde 2013. Como radialista, já cobriu uma Copa das Confederações, a Copa América de 2015 e a Copa do Mundo de 2014. Marinho vai estar em Salvador diariamente, trazendo todas as informações do que estiver rolando na capital baiana. Aqui a Pimenta não fica na Bahia, mas em Belo Horizonte, Ana Paula Pimenta vai ser a nossa cara em Minas Gerais. Apaixonada por esportes e frequentadora constante do Mineirão, Ana já trabalhou como produtora, apresentadora, editora e até no jornalismo policial. Ela sabe tudo o que acontece na cidade e promete trazer as melhores histórias de BH, direto aqui para os donos da bola. No Rio Grande do Sul, teremos a cobertura de César Fabres, um dos mais experientes repórteres da prazível Porto Alegre. Responsável por cobrir a dupla Grenal desde 2014, sabe tudo sobre o futebol gaúcho e a torcida apaixonada e promete transmitir toda essa paixão e entrega dos torcedores para a nossa tela. E teremos também toda a alegria e reverência da torcida brasileira dentro do programa. Eduardo Semblano, do canal Fui Clear, não vai deixar passar nada. Vai trazer todos os bastidores e momentos curiosos da competição. E é claro, a cara da seleção. O repórter Leonardo Baran, que acompanha Neymar e companhia o ano todo, agora vai estar mais perto ainda para não perder um lance sequer. Seja em São Paulo, Salvador ou Belo Horizonte, Baran será mais implacável que a marcação adversária. Essa equipe especial, junto com os repórteres que você já acompanha todos os dias aqui no programa, que vão trazer matérias especiais e não vão deixar escapar nenhuma informação. Além, é claro, do nosso time de comentaristas que sabe tudo de futebol, fazendo a análise de todos os lanches. Tudo isso comandado pelo apresentador Edilson Silva. Então já sabe, né? Se não quer ficar fora de tudo que acontece com Neymar, Tite e todas as seleções, é só ficar ligado. Aqui. Talabande! Talabande!